A nossa reportagem veio aqui ao lado da Praça da Alimentação participar do lançamento do pontapé inicial da Festa de Santana 2023. Começamos com o prefeito de Caicó, doutor Tadeu, também com a secretária de turismo de Caicó Maracocha, com o Jorge também da área de organização do evento e também com a igreja. Acompanhe aí algumas informações com o nosso portal Cardoso Silva, TV União, Rádio Caicó, nesse lançamento dessa noite de sexta-feira, aqui ao lado da Praça da Alimentação, aqui na cidade de Caicó. Graças a Deus a gente conseguiu finalizar o processo licitatório da concessão privada da Ilha de Santana no mesmo modelo do ano passado, inclusive esse ano. É importante destacar que a prefeitura vai entrar com a contrapartida menor do que no ano passado e se vocês colocarem em paralelo, por exemplo, São João de Açú, é evidente que Açú tem muito mais dias de festividade do que em Caicó, no São João. Mas a comparação de investimento da prefeitura municipal de Açú com a de Caicó é totalmente diferente e a gente está conseguindo fazer um evento do mesmo padrão da quantidade de artistas, né? Quer dizer, do artista, do ponto de vista nacional, do regional, do local, da mesma maneira do que o São João de Açú. Então a gente fica muito feliz de estar conseguindo fazer isso. A paróquia também vai fazer a divulgação de todo o pavilhão cultural. E é importante destacar que existe uma emenda destinada pelo mandato do deputado, do ex-deputado Vivaldo Costa, o eterno deputado de Caicó, que colocou no orçamento desse ano 100 mil reais através da fundação A Furiosa para poder ajudar na viabilização do pavilhão cultural, inclusive com a garantia, por exemplo, da vinda de Valdones para o primeiro sábado da festa, né? Que vai poder ser divulgado aí. E também Rodolfo Lopes na grade, a estrutura, enfim. Então a gente fica muito feliz de estar conseguindo também viabilizar junto ao mandato do deputado, do eterno deputado de Caicó, Vivaldo Costa, essa emenda. É evidente que tem outras programações, as programações privadas, festa de ex-aluno, né? Na sexta-feira já começa também com a Noite Branca, Corrida de Santana, que esse ano a gente está tendo um cuidado muito especial, que a Furiosa também está fazendo parte da organização, junto com o pessoal lá de Pipa, né? E a Erivaldo lá de Pipa, que veio também auxiliar na questão da organização da Corrida de Santana, que vai acontecer no domingo. Não, no sábado, perdão, no dia 22 de julho, no sábado, mesmo dia da festa dos ex-alunos. Então vai ser uma programação da festa de Santana esse ano, que a gente também está cuidando com muito cuidado. Além disso, como todo ano, desde o primeiro ano que a gente realizou, o artista aqui é Manuel Araújo, junto com sua equipe, ele também está preparando uma coisa muito especial para esse ano de 2023, e ele vai apresentar aí logo mais uma decoração toda especial, uma iluminação toda especial, né? Para celebrar a festa de Santana de 2023. Historicamente também o prefeito vai entregar a Praça de Santana, já toda reformada. Já tem data para a inauguração, prefeito? Olha, nós estamos trabalhando para fazer a data de inauguração na chegada dos peregrinos, né? Então a ideia é dia 19 de julho, a gente chamar o deputado federal João Maia, que foi quem colocou o recurso, chamar Marcílio, arquiteto que fez esse projeto belíssimo, né? E a gente entregar a população de Caicó, a Praça de Santana toda reformulada. E inclusive, é porque existem realmente as etapas, a gente está na etapa agora de polimento da parte do piso, né? Do piso da Praça de Santana. Esse polimento é quase artesanal, então tem uma quantidade menor de operários, mas semana que vem já vai ter uma quantidade maior para colocar realmente a iluminação da praça. E provavelmente, antes mesmo do prazo do dia 19, ela vai estar pronta. Mas nós vamos entregar e permitir que as pessoas comecem a utilizar a dia 19 de julho, que é a data realmente da chegada dos peregrinos de Santana. Secretária, agora se espera uma festa mais grandiosa que 2022? Claro, a gente todo ano tenta aprimorar, organizar, e o que a gente deixou a desejar num evento, a gente sempre tentar melhorar, né? Já tem uma vasta experiência nessa demanda de festa, de organização, então, como o prefeitado disse, sempre é uma junção, né? O prefeito e todos os secretários imbuídos, o mesmo sentimento, sempre entregar o melhor da gente, a melhor festa, a mais organizada possível, e a com menos falha também, né? Porque a falha sempre há, mas a gente sempre tenta errar quase nada ou muito pouco. Quer dizer, primeiramente, o sentimento de realização, podemos assim dizer, né? Que desde após o Carnaval, que a gente vem trabalhando arduamente para a realização da festa de Santana, que fazia essa divulgação com bastante antecedência, né? Então, podemos assim dizer que Caio Coetano na festa de Santana está sendo contemplado com os maiores artistas, podemos dizer, que assim, nacionalmente falando, né? Está presente em todos os sanjões aí, artistas como o Xande, Mário Fernandes, Raíssa Rodada, o próprio Zé Vaqueiro, os meninos aqui de Caicó também, que vão complementar a grada, aproveitar aqui para passar a grada geral para não esquecer de ninguém, né? No dia 26, Xande Avião, Guinho Lulinha e Evandro Forró de Namoro. Dia 27, Mário Fernandes, Henri Freitas, Hugo e Heitor. Dia 28, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, Nuz Medeiros e Solange Silva. Dia 29, para fechar com chave de outro projeto à vontade, com Raí, Luan e Zezo, Pegada do Coioto, Ferna Boneca e Rodolfo Lopes. Fora isso, a programação também foi lançada pela paróquia, grandiosa novamente também. Também não podemos deixar de esquecer aí da programação do Cureto, também que vai abrir em Natal o evento durante 12 dias de festa, não só com artistas da terra, como também as atrações da Silamonte, que é todo dia. E fazer um agradecimento também especial aqui para finalizar a parceria do SEBRAE e do SESC, que possibilitou junto com a paróquia e todas as instituições privadas que a gente convidou para fazer esse lançamento, trazendo esse grandioso projeto das cantoras Estação Mulheres, com Dani Cruz, Daniel Fernandes, Tando Macedo e Cristal, certo? Então é o que eu falo, a junção, a união faz a força, né? Major Flávio Valdez, comandante do sexto BPM-major, acho que o pontapé inicial do que está se desenhando para a festa de Santana, a prefeitura, claro, a segurança pública também. Hoje nós temos o lançamento da festa de Santana, e como você falou, o pontapé inicial que já está sendo dado de uma forma integrada, né? A gente já fez uma reunião anterior a esse lançamento oficial, onde discutimos com a secretária de turismo, com o prefeito, e os demais secretários, as necessidades para a festa. E a gente se coloca como uma comissão para fazer essa festa de Santana desse ano. Comandante, a festa de Santana é diferente do Carnaval, porque é um público ali rotativo, e na festa de Santana, o público fica localizado na ilha de Santana, né? Mas isso não muda a estratégia que a polícia tem para dar mais segurança aos caicóenses e os visitantes? Não, não muda porque é uma festa tradicional, uma das maiores do Rio Grande do Norte, e a gente une aqui a questão religiosa, né? Os fiéis que vêm para louvar a Deus mesmo, e a parte social das festas que são promovidas lá na ilha de Santana. Então a gente tem muita gente, é um evento similar em seu público ao Carnaval. Então a gente precisa planejar, imaginando que vêm milhares de pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive, e que nós precisamos executar um planejamento que já foi feito o mais rápido possível. Então, essa semana que passou, fizemos esse planejamento inicial, hoje é feito o lançamento, e semana que vem, nós todos vamos sentar novamente, que é um comitê formado para discutir as ações, né? Para a festa de Santana. Padre Jerôme, o que é para o senhor participar desse lançamento, pontapé inicial da festa de Santana, que vem por aí, uma das maiores. Boa noite. Boa noite, Carlos e o Silvio. Então, é um momento muito especial para nós deixarmos aqui, né? Dando esse pontapé na festa de Santana, oficialmente, e nesse lançamento dessa festa deste ano 2023, que será revestida de muitos, de muitas belezas, muitos encantos, e muitos motivos pelos quais celebrar de um modo especial a festa de Santana no ano 2023. Padre, a paróquia de Santana vem preparando com muito carinho para os fiéis, para os devotos. E qual é a novidade esse ano? Faceria com a Prefeitura uma praça, né? Do Largo de Santana Nova. Exatamente. Nós estaremos, por iniciativa da Prefeitura Municipal, a reforma da nossa praça em frente à Igreja Catedral. Aqui já é a fase de sua conclusão. A grande preocupação seria esta se a praça estaria pronta e os prazos estão sendo bem cumpridos, né? Graças a Deus. E isso otimizará muito mais a nossa festa. Então, teremos, além dessa parceria com a Prefeitura, com outras instituições, o SESC, Fundação José Augusto e tantas outras instituições que nos permitem fazer esta... Senhoras e senhores, boa noite.